Maria da Graça Carvalho, Conselheira Principal do Cabinete de Conselheiros das Políticas Europeias e responsável pelas áreas da Ciência, Energia e Investigação sobre Segurança e Políticas de Desenvolvimento Sustentável, explicou à TV Energia as Linhas Mestras da União Europeia sobre as Políticas do Setor da Energia. Ministra da Ciência e do Ensino Superior entre 2002 e 2005, Maria da Graça Carvalho é, desde abril de 2006, Conselheira Principal do Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. Em entrevista à TV Energia, a professora catedrática do Departamento de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico falou das Políticas da Europa Comunitária com especial destaque para a Estratégia Global de Energia e Alterações Climáticas, que se rege por três objetivos fundamentais. Reduzir 20% de CO2 em 2020, caso não se atingir um acordo internacional. No caso de se atingir um acordo internacional, a proposta que a União Europeia tem nas negociações internacionais a 30%. O segundo objetivo é um aumento da eficiência energética de 20%. Terceiro, a utilização de renováveis de 20%, tudo em 2020. Para que estes objetivos possam ser cumpridos na totalidade, a União Europeia colocou à disposição dos Estados-membros uma série de instrumentos práticos. Portanto, há um conjunto de diretivas em relação ao mercado interno, em relação à divisão de CO2 pelos Estados-membros, em relação à divisão dos 20% renováveis pelos Estados-membros, porque isto são valores médios. Há também um critério de sustentabilidade para o biocombustível, há o plano de ação das tecnologias energéticas, e há depois uma série de programas, de programas de financiamento, especialmente apoio à investigação científica, à demonstração, mas também programas de apoio à divulgação e à disseminação. Em relação à investigação científica e à demonstração tecnológica, temos essencialmente o programa quadro, o sétimo programa quadro, que tem a área de energia, a área dos transportes, a área do ambiente, onde estão as alterações climáticas. Em relação à divulgação, medidas de sensibilização, formação, temos o Inteligente Energy For Europe, que é um programa muito importante, exatamente, para medidas de promoção, tanto da eficiência energética, como das renováveis. As metas são ambiciosas. Ainda assim, e apesar da tarefa se antever árdua, Maria da Graça Carvalho considera que a eficiência energética poderá ser a medida mais simples de implementar. Pessoalmente, penso que os 20% da eficiência energética, com uma boa organização e uma boa aplicação, já das tecnologias disponíveis hoje em dia, já se poderá ter, conseguir esse objetivo. É uma questão de vontade e de organização das pessoas, das suas casas, dos locais de trabalho, das administrações. É preciso muito trabalho, é preciso muita divulgação, é preciso chamar a atenção a todas as pessoas, mas penso que será, talvez, mais simples de implementar, porque há um benefício direto. Toda a gente que faz um exercício para poupar energia tem um benefício direto, imediato, desse seu esforço. No sentido inverso, surge a disseminação das energias renováveis, cujas tecnologias ainda não são economicamente viáveis. O caminho passará pelo investimento na investigação, sem prejuízo da economia dos 27. Porque é importante chegar aos 20% renováveis, mas renováveis com um custo acessível. E, portanto, ainda temos que investir, do ponto de vista da investigação e demonstração, não há algumas renováveis para as tornar viáveis do ponto de vista económico. Pensamos que esta estratégia é boa para a economia e que os 20% das renováveis vai aumentar o emprego e vai ter uma contribuição positiva na economia. E, portanto, não queremos que esses 20% sejam atingidos à custa de renováveis de alto custo. De resto, para esta especialista, o objetivo mais difícil de implementar é mesmo o sequestro de CO2. Tudo porque as tecnologias ainda são dispendiosas. O mais complicado de atingir seja exatamente o CO2. O sequestro de CO2, porque é uma tecnologia ainda pouco madura, ainda tem de investigação científica, de demonstração, muito cara neste momento. E, portanto, ainda há um grande caminho a percorrer até a tornar economicamente viável e o seu uso generalizado nas centrais de produção. Já vimos que o desafio da Comissão Europeia é ambicioso. No entanto, para que a eficiência energética entre em definitivo nas agendas dos Estados-membros, é necessário, por um lado, a União Europeia falar uma só voz no que respeita à energia e alterações climáticas e, por outro, introduzir estas temáticas nas restantes políticas da Europa comunitária. A energia e as alterações climáticas ser uma política importante, ter influência, portanto, horizontal, atravessar todas as outras políticas. Além disso, para que tudo isso seja possível, é importante consolidar o mercado interno de eletricidade e o mercado interno de gás e, portanto, um mercado aberto, transparente. Os planos da Comissão Europeia passam agora por realizar alguns investimentos, nomeadamente nas áreas da investigação e da demonstração do sequestro de dióxido de carbono. Temos que investir mais em investigação científica e a demonstração e há o objetivo de construir, até 2020, 12 centrais de demonstração para aferir desta tecnologia e a tornar comercialmente viável. Esta revolução, na forma como produzimos e utilizamos os nossos recursos energéticos, vai requerer uma mudança nos comportamentos das pessoas e organizações. É fácil perceber que só assim podemos contribuir para o desenvolvimento sustentável do planeta azul. É preciso chamar a atenção. Pequenos comportamentos podem fazer muito a diferença em relação à eficiência energética. Campanhas nas escolas, sites na internet, programas de televisão são extremamente importantes. Figuras públicas, exemplos de comportamentos são extremamente importantes para se atingir este objetivo que é gastar menos energia. Legenda Adriana Zanotto